Qual foi a última série que você maratonou? Eis a pergunta que não quer calar. Com a pandemia que nós estamos vivendo, os cinemas estiveram fechados por algum tempo e o streaming cresceu. Vivemos agora a era da série mania. Eu trouxe três países que eu acho que realmente brilharam no streaming esse ano de 2021. Claro, a Espanha continua, a Espanha finalizou séries como La Caça de Papel, que realmente a quinta temporada é uma superprodução no nível de Game of Thrones. Agora! Outro país, e claro, a gente comentou muito isso em 2021, foi a Coreia do Sul. Round 6 foi um fenômeno. No ano, se tornou a série mais vista da Netflix. Israel foi uma grande surpresa nesse ano. Israel fez séries como Falda, que é uma das melhores séries que eu assisti no ano de 2021. Além disso, tem outra que eu destaco, que é a Nada Ortodoxa, que é uma produção sobre uma menina que não quer casar, o casamento arranjado no judaísmo e tal. Ela foge, enfim. O Israel está pegando muito forte a produção audiovisual, está mandando muito bem. Eu acho que esses três países realmente são referências esse ano. Uma das grandes surpresas desse ano foi a série The White Lotus, recomendo, vejam. É uma minissérie, na verdade, ela tem sete capítulos. É absolutamente magnânima. E o Meryl of Eastdown, que é com a Kate Winslet, que também é uma surpresa da HBO Max. Francisco, por que as séries ganharam tanta importância de uns tempos para cá? Olha, Cunha, a tecnologia ajudou muito, né? Então, a internet já havia globalizado o entretenimento, mas eu acho que com o streaming tudo ficou muito mais fácil, né? E aí o público também está se tornando cada vez mais exigente. O streaming chegou e abalou tudo isso mesmo. A gente leu muito uma crônica sua recentemente que falava de Seinfeld, que, enfim, é uma série que, inclusive, é quem batiza a história de sitcoms, né? Que vira esse gênero que a gente hoje em dia não vive sem. E acho que a gente começa por aí. Por que a gente não vive mais sem nenhuma série para assistir, para maratonar? O que esse formato tem que ficou tão forte dentro da cultura? Eu acho que trouxe uma linguagem que não existia na televisão, que é essa linguagem. E nem toda série é assim, mas uma série como Seinfeld, por exemplo, é uma série que cada episódio se completa, né? Hey, how you doing? Oh, hi. I'm Jerry Seinfeld. I'm moving in. Uma coisinha de 22 minutos, mas que cada um dos personagens está vivendo um arco. É um jeito de fazer um roteiro que não existia antes. Eu acho que Seinfeld inaugurou muita coisa na TV e certamente levou para a TV isso. Um gênio traduz o seu trabalho na TV e vira Seinfeld. E depois pode virar Sex and the City, e pode virar Sopranos, e pode virar Mad Men, e pode virar Rex, que é uma outra comédia genial e muito recente, né? O que ele inaugurou de verdade foi uma coisa que o romance já tem muito, que é o narrador ser meio ele mesmo. Na comédia não tinha isso. O ator principal de uma série de comédia ser um comediante, e Seinfeld fez isso pela primeira vez. Eles são quatro nova-iorquinos entre os 20 e 30 anos, que são a turma do Seinfeld, que é quem dá o nome ao seriado, é o Jerry Seinfeld, que é um comediante na série, em começo de carreira, assim, começando a se dar bem na comédia. E que tem seu melhor amigo da escola, da vida inteira, que estudou junto com ele, que é o George Costanza, que não se deu tão bem na vida. É muito neurótico, muito maluco, mas continua sendo o melhor amigo. Aí tem a Elaine, que é a Elaine Bennett, que é a Julia Louis-Dreyfus, que é uma ex-namorada do Jerry Seinfeld, que vira super amiga também. Bye, bye! Você se considera uma órfã? Como você já encontrou outras séries para chamar de sua? Jamais! Jamais é um oráculo! Ainda bem que existiu, claro, que fez a vida melhor. Metrópolis fica por aqui, mas tem mais conteúdo nas nossas redes sociais. Até amanhã! Você já se inscreveu no canal do Metrópolis? É aqui embaixo, no ícone vermelho. E para não perder nenhuma novidade, é só clicar no sininho. E já aproveita aí para deixar o seu like. A gente vai te avisar a cada novo conteúdo. Até a próxima! E até a próxima!